Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre. E hoje, na edição de número 389, recebemos uma cantora que está apenas no início de uma longa e promissora estrada. Com vocês, Clarissa Maioral. E hoje, na edição de número 389, recebemos um Estúdio Show Livre. Posso ser de novo, não posso mais Devo despertar sem nada atrás Enquanto você se foi, eu me perdi Ainda me resto o tempo que virá Eu já não sei se em que você Pensa em mim Estou aos teus pés, a espera do me endurecer Agora sem você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Uma vez mais Quero tentar não deixar o que ficou Afastar com os erros que cometi Vou aprender Vou aprender e nos amar pela eternidade Eu já não sei se em que você Pensa em mim, sim Estou aos teus pés, a espera do me endurecer Agora sem você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não posso mais Pensa em mim, sim Estou aos teus pés, a espera do me endurecer Agora sem você Eu não sei o que fazer Eu não posso mais Pensa em mim, sim Estou aos teus pés, a espera do me endurecer Agora sem você Não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não posso mais Pensa em mim, sim Estou aos teus pés, a espera do me endurecer Agora sem você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer O mundo te dá volta, te sufoca Mas você sabe sorrir Vai andando, entregando, espalhando, dispersando tudo Agora Agora Agora